Me nega-se abençoado Doente, o tinte pode ser Eu não te conheço E se até me sinto de fora Até lembro um pouco Aquelas boidinhas primadas Só que vida mal tem hora Mas esse seu jeito de maluca Um maluqueira ter na garia de qualquer rua O que me deixe intrigado É como a de um nego tá tão na tua Quanto que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pixar com tudo que eu te esqueça Pode ser no dia e não Eu não te conheço Eu não te conheço Eu não te conheço Eu não te conheço